Agora eu vou tocar esse modão pra você, minha linda Débora, essa versão exclusiva pra nossa fã número 1. Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só As danorinhas voltaram E eu também vou ser Voltar no velho ninho E o dia a dia Felicidade Felicidade Porque na verdade Uma danorinha Voando sozinha Voando sozinha Não faz verão As danorinhas As danorinhas voltaram E eu também vou ser Voltar no velho ninho Que o amor Que o dia tem o amor Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo sua casa com grão e dor Igual a andorinha que parte sonhando, mas foi tudo em vão Você tem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Você tem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Essa é pra você E aí